A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Querido irmão, querida irmã, dentro de poucos dias celebramos duas festas muito significativas de Nossa Senhora. A Assunção da Virgem Maria, a sua glorificação e Nossa Senhora com o título de Rainha. É aquela festa que celebramos no dia de hoje. Dia 22 de agosto é dia de Nossa Senhora Rainha. Corresponde ao quinto mistério glorioso que nós rezamos no Rosário, quando pensamos em Nossa Senhora feita Rainha dos anjos, dos santos e dos homens. E Nossa Senhora que nos antecipa aquilo que será exatamente a destinação final de todos nós. Nós queremos contemplar essas realidades. Quando nós chamamos Nossa Senhora de Rainha, muitas vezes fica aquela ideia da coroa física. E quantas vezes fazemos, já participamos e assistimos cerimônias tão bonitas, encenações bonitas de coroação de Nossa Senhora em nossas paróquias. Especialmente as crianças se encantam e encantam quando fazem estas coroações. Mas também jovens ou adultos. E quando nós lemos o Evangelho, e acabamos de ouvir agora o Evangelho da Anunciação, eu fico pensando, onde está a coroa de Nossa Senhora? A minha reflexão me conduziu a pensar assim, quando o anjo disse que a sombra do Altíssimo vai cobrir a Virgem Maria. Ela é rainha de uma forma diferente. Ela é rainha quando escuta a palavra e a coloca em prática. Rainha quando se faz escrava. Rainha quando vai servir a Isabel, sua prima. Rainha quando canta o Magnificat. Rainha quando dá à luz o verbo de Deus feito carne. Rainha recebendo o anúncio de Simeão, dizendo que uma espada de dor transpassaria sua alma. Rainha discípulo em Caná. Rainha de pé, perto da cruz de Jesus. Rainha no cenáculo. Rainha na igreja, acompanhando a peregrinação da fé. Deus nos dê a graça de viver do jeito daquela que hoje chamamos carinhosamente, Nossa Senhora Rainha. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.